Fala galera mais um vídeo do universo alternativo a quarta o ar responde não vamos falar agora é galerinha então vai logo deixando seu like aí porque já é o ar responde e vamos curtir e deixar o seu likezinho e se inscrever no canal se você é novozinho eu não entendi o que ele falou não entendi o que o que o que o que o que o Alan quis falar eu sou muito bom de musa o homem vai cantar vamos cantar musa do universo alternativo o universo alternativo chega que viagem é essa o cara sabe pois é galera esse aqui é mais um ar responde respondendo as perguntas dos inscritos pois é galera vamos ver as próximas perguntas desafio vai logo deixando seu desafio ou sua pergunta aí nos comentários ou lá no Instagram que o Alan fica direto postando lá o que é isso esse aqui é o jovem se você não conhece eu sou o Edson Carlos eu sou o jovem Marques eu sou o Luiz agora tem o tamanho do meu o meu Edson Carlos é galera então vai logo deixando seu like se inscreve no canal e ativando o sininho se você tá doido se você perguntou e tá deixa ver se nós botamos suas perguntas aqui galera vamos ver agora né deixa logo sua pergunta aí galera não vai esquecer roda a vinheta screenshot e 230 e aí pois é galera vamos começar aqui a primeira pergunta não podia ser de outra pessoa né Jamil Henrique algumas fã do número 1 do canal galera ele vêm até desenho ela probation não é fã A Bichana vai até visitar aqui o estúdio Vixe, visitou até o estúdio Olha lá, ela fez uma pergunta lá no Instagram Se você também quiser deixar uma pergunta lá no Instagram Vai lá e deixe as perguntas Pode ser em qualquer foto, no Instagram Pode deixar aí também nos comentários no YouTube Nós vamos pegar e responder É Ela perguntou Tem muito tempo que o canal Universo Altanagem foi criado É galera, pra falar a verdade Nós criamos um canal assim em 2009 Nós começamos o PortaVis só dois anos atrás Desde 2009 tava planejando ainda E não, tinha um canal aqui Nossa Nós somos mais antigos ainda do que o Felipe Neto Os primeiros livros do Bahia Só não foi postado no vídeo Só não foi postado, mas tinha um canal Tô zoando aqui Mas na verdade Faz dois anos Este ano é igual No mesmo canal Pois é galera E nós já estamos com mais Vocês já estão com o mesmo vídeo Nós já estamos com mais de 300 vídeos É E nós já temos Mais de 400 visões de ação E já temos o segundo canal também Que tá com 21 mil inscritos já Que é o WAGames 400 não É 40 mil visões de ação É isso que eu queria falar E o WAGames também né galera O WAGames é gigante Vai lá conferir Galera aqui a segunda né Foi Girl Utiha né Que é garoto Utiha galera né Tô traduzindo aí né Na escala de 0 a 10 Quem gosta do Deidara? É galera Garoto cara Que eu tinha É uma foto de renda a mim E aí eu venho aqui Esse cara Parece que galera Ela perguntou né Quem gosta mais do Deidara aí Na escala de 0 a 0 De terra... Futebol é De 0 a 10 Então galera Eu gosto muito de Deidara O personagem muito foda da Akatsuba Todo personagem da Akatsuba é muito foda Principalmente né A verdadeira arte dele É a explosão É isso Eu gostei Eu gostei No nível 8 Sim O nível O nível Não O nível Você tá aí Que vai ser uma história muito grande agora Vai Assim a minha nota é É Oito Por causa que O cara é muito ligativo Tá bom Vai O Tudim já falou oito Eu digo oito também Não Sai fora Tu não pode imitar não Charma É Isso aí Não quer dizer Pode ir lá Eu disse hoje Não Eu disse hoje Pode cobrar direito natural Que é eu Que tenho direito natural Se você quiser Qual oito Vamos ir lá de novo Galera Posta pergunta aqui É do David David Bart Quando sai o nosso vídeo Da nossa ligação Meu primo Cara E assim Aquela ligação nossa Que nós fizemos Meu job E tu E o Samuel Infelizmente ela não deu certo O vídeo sair Por causa que Não Quando nós fomos viajar Com o aparelho do celular O O conteúdo Deu Cute Não deu pra fazer o vídeo Infelizmente Fizemos Fizemos até com o Peter Galera No vídeo Também Só que Não deu galera Mas vamos tentar fazer Viu galera Mas pra frente Eu não vou fazer Como chama Uma live no Instagram Não Deixa marcar aí Uma live no Instagram Galera A próxima pergunta é do Redhead Galera Ele comentou aqui no YouTube Se você quiser deixar sua pergunta Pode deixar aí No comentário também galera Ou lá no Instagram Pode ser também galera É Ele perguntou É Sobre o quadro né Reagir na Raps de Animo Que é o quadro do Geolau né Do Tão e só reagir Não é Pois é galera É assim Olha Prometo trazer mais Expressões faciais Para o próximo vídeo galera É galera E aí Redhead Deixa aí nos comentários Um rap Para ele reagir né É assim galera Fiz até uma vinheta né galera Pedi pro cara fazer o É o Como é A arte A arte A arte A arte A arte A arte Que eu me esqueço galera Ele que fez a vinheta pra mim né Valeu Valeu Redhead 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 né E eu vou matar todos Galera O próximo aqui né Che Espirito O Rei do Mundo né Que é liderado por João Vitor né O dom do canal né O bichão já virou fã Fã do canal O cara do lado Tem tudo na história do Chaves galera Vai lá Chaves, Chapolin E outros lá Que eu não conheço Mas é muito bom O canal dele galera Recomendo O cara é super gente boa Gosto muito do canal dele Também acompanhou direto É Ele mandou aqui Foi o nome aqui Pra um grande elogio Pra nós galera né Vocês são mitos Apresentam os vídeos Muito bem Pera aí Pera aí Pera aí Vocês são mitos Apresentam os vídeos muito bem Sou João Vitor Muito prazer Desejo sucesso A vocês né Um dia vocês ultrapassaram Dos mil inscritos E quando tiver um tempinho Dei uma passadinha lá No meu canal né galera né Então né galera Já passei o show Vou fazer a pergunta Tá A pergunta é assim né É o que ele pediu né Uma dúvida Vocês são irmãos? Irmãos É galera Não são Mentiroso mano Achamos sim irmãos Tá doido Irmãos né galera Não de sangue Só porque o Alan é adotado Adotado Quer saber É galera Pois é galera Nós não somos muito irmãos galera Cada um aqui tem uma mãe diferente né É Mas são irmãos galera Não de sangue E pronto Peraí me deu o ar né Ou será que houve uma conspiração Separada Não fez Então ainda O João Vitor né Do canal Tia Espirito Vocês ganharam o fã Verdunho Valeu Valeu João Vitor Tia Espirito aí galera Confira lá o canal Ainda eu perguntei lá Se vocês querem uma entrevista com nós Porque lá o canal É de entrevista também né Se quiser uma entrevista com nós Tá aí Pode chamar Galera Posso perguntar aqui Assim Assim É não Não assim Não pegou muito bem Chata é É É o Nubly de Busca Nubly de Busca Nubly de Busca Quem é o Nubly de Busca Dali Quem é Mistério Mistério Eu não descobri Aqui ó Ele fez a pergunta assim O efeito de vocês no final Apresentou uma falha KKKK Deu para ver acima de vocês KKKK É Não foi uma pergunta Mais uma Um anjo direto para o canal Não Direto aí né E aí mano Aparecendo aqui ó Não vai aparecer mais essa sonda Viu Eu tenho Agora vai desaparecer total galera Porque aí deixa eu ver o Ah não é porque aí a sonda É que nós fiquem vizinhos Teletransporte É Aí que só a sonda Apareceu Pois é né Uma teoria pior ainda assim O que da gente tá tanto Teletransportando Teletransporte 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 Imagina aqui O teletransporte da gente Fica O nosso corpo vai simbora Mas a sonda tá ainda se dissolvendo É galera Porque no final do vídeo você não vê O vídeo terminar logo Então você não vê a sonda sumindo Isso é uma grande verdade Galera Temos um comentário aqui Aparentemente de uma pessoa Que não assistiu o vídeo Que nós copiamos da batalha Itarte versus Mandar É um velho conhecido A responde É galera Todo o A responde aparece aqui Críticas 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 Eu nem sei quem é ele Desejo boa sorte pra ele galera Pois é galera Boa sorte aí pra todos É o Michel Drutas galera É Ele Num vídeo de Batalha né Batalha Que foi ele Itarte versus Mandar né Nós fizemos a batalha Alternativa deles dois Aí ele perguntou assim lá É É Flescam com a nossa cara lá né Tá querendo transformar o Itarte em um deus Ô cara burro Pois é galera Aí ele não assistiu o vídeo Não assistiu não cara Não assistiu o vídeo Porque nós Nós Deixamos bem claro que o Itarte não tinha essa chance né Isso aí galera É só o Assim né Quem ganha dos dois né É Claro que é o Mandar Mas assim Será que tinha alguma possibilidade Com algum poder do Itarte Assim Lá no Nós ficamos bem claros Que o Madara Vence assim Sem olhos Sem olhos Sem olhos O Itarte Porque o cara é É foda É O Itarte tem a A mentalidade de um rock Então Pois é galera Aí nós deixamos bem claros lá né É Mas Aparentemente o Michel Dutra não assistiu o vídeo Só viu a thumbnail né galera E Então galera Michel Dutra Michel Dutra Assista o vídeo até o final Para falar Você tem que assistir né Valeu aí pelos comentários Michel Galera Ale P Moreira né Falou aqui né Como vocês editam esses vídeos Pode mandar o app? Pois é galera É Eu pergunto aí Como é que nós editamos os vídeos né Agora só cuidado a resposta aí Deixa o bichão aí de ter vídeo não Aqui tem dois Aprenditório Aprenditório Por isso é um bom Por isso é um bom Não entendo É porque o jovem se acostuma mais com ele Ou se acostuma mais com um né E cada um usa um né E a dificuldade de editar vídeos é bem grande galera Se você quer editar vídeos Tem que aprender muito Tem muitos recursos né Que é muito difícil né É claro E dá muito trabalho E olha que as nossas edições são profissionais Não vão querer gravar as nossas edições não É galera Porque não é profissional Mas se você quiser É Esses aí são os nomes né Vou deixar aí na descrição aí né PowerDirector E KineMaster 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 Pois é galera A próxima comentário É de um Hater aqui do canal Um velho hater Um velho hater É o Lucas galera O Lucas Mateus galera É um hater mais exemplo aí Piscosso É galera Mais conhecido Eu não sei se ele é hater no canal Mas hater do Free Fire eu acho que não é Um bichinho é Porque ele desafiou rasgar a mania massa do Free Fire galera Eu vou ter que cumprir agora É Eu não cumpriria Porque Free Fire é vida É Jamais É Eu roubo Free Fire direto É a minha vida Já chega Já chega Calça Calça Tem que cortar aqui ó É É Tem que cortar aqui ó Pois é galera Aqui ó Asguia que amassou o Free Fire né É Mas que pena Que eu tenho várias Deu Free Fire Hahahaha Ah não é fã Dois mil anos depois Dois mil anos depois Tiram Poxa 12 camadas 100 camadas Sem camadas Deis mil anos depois agora Galera, a próxima pergunta aqui era de novidades, um bicicleta, galera. É uma pergunta, um desafio. Uma pergunta, um desafio é mesmo, porque o cara que manda aqui sou eu. O desafio pro Joao aqui, o desafio é fazer 10 baixadinhas com a bola. Galera, isso aí, eu tenho certeza que o Joao mandou a Jameira fazer essa pergunta aí, que tá muito forte o desafio, né? Pra mim foi dançar, né? Fazer só desafio difícil. Pra ele, o desafio é deixar ele. É, eu vou fazer, Galera, esse desafio, né? Talvez, né, que nem pegar na mão pra chutar, não sei. Aham, aham, sei. Confere aí o desafio dele aí, confere. Aham. Pode começar? Pode. Cê daí, Gabriel! Cê daí, Gabriel! Cê? 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 Pois é, Galera! Pois é, Galera! É, esse foi o A Responde, é, se eu não me engano é o Quarto. Foi muito divertido aí, Galera! Não chega demais! Foi cheio de perguntas, eu gostei muito, Galera! E conspirações! Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e não esquece de deixar uma perguntinha aí, Galera! Para nós fazer o próximo A Responde, Galera! Pode ser qualquer tipo de pergunta! Sobre o canal, sobre nós, até mesmo curiosidade, né? Ou qualquer coisa mesmo! Ixi! É um novo membro? Não acredito! É um novo membro, Pedro! Novo membro aqui não! O Jorge aqui é a MT Boa! É! É! É mesmo! Vou soltar com isso aqui, fica como se fosse um moleque pra mim! Que sorte! Que viadão bonito, hein! É, viado! Boa! Que é um fã não! Fala de dar um gol, cara! Tem... Não! O Jorge! O Jorge é mais poderoso! Eu elevo o meu kill a mais de oito mil! Até a próxima batalha alternativa aí! Já o universo mandei? Boku! Cala aí, assim... Curuguzinho! 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 Se você quiser mandar desafio mais pro Hétion empujar, pode mandar aí! Não, galera! Mande pro Alan também, hein! Jamilho! Mande pro Alan aí! Agora tem que mandar um desafio bem cascagroso pro Alan! E este é mais um vídeo do universo alternativo! Até a próxima, galera! E em breve, 50 fatos sobre Alan! Uau, responde!